Nesta aula veremos uma introdução do Inkscape, começando pela barra de menus, comum a todos os programas na qual você pode criar um novo arquivo, salvar, você pode importar um arquivo, tudo isso você vê aqui nas barras de menu tradicional, você pode trabalhar com camadas por aqui, filtros, padrões que já tem lá para aplicar efeitos, ao longo do curso nós veremos. E os ícones principais que você tem, novo arquivo, abrir, salvar, imprimir, importar, exportar, desfazer, refazer, copiar, recortar, colar, aplicar um zoom, esses três aqui são opções de zoom, zoom para objetos selecionados, zoom para objetos, zoom para a página. Essas aqui são opções de duplicação de objetos, duplicar, criar clone, desligar o clone. Aqui você tem agrupar, dois objetos selecionados, desagrupar, ferramenta de preenchimento. Se você clicar ele vai abrir aqui do lado, ferramenta de preenchimento, como eu não tenho nenhum objeto, agora sim, aqui eu escolho a cor, cor do contorno, tipo de contorno, tudo isso, vou deletar essa figura. Você vê aqui na ferramenta de preenchimento. Tem a ferramenta de texto, que dá opções de formatação de texto também. Você tem também um diálogo de camadas, que pode ser aberto aqui. Por exemplo, essa imagem aqui, ela está em uma camada que eu criei aqui, camada de fundo. Nas próximas aulas nós veremos como trabalhar com camadas. E aqui um editor de XML, que seria o código fonte do seu desenho. Você tem também um diálogo para alinhar objetos. Nós teremos uma aula especial para isso. Aqui as configurações globais do Inkscape. E aqui as configurações do desenho atual. Nós temos aqui, do lado esquerdo, as ferramentas. A ferramenta de seleção. Quando você desenha, por exemplo, aqui um retângulo. É só clicar na ferramenta e arrastar dentro da área de desenho. Você volta para a ferramenta de seleção para mover. Se eu continuar na ferramenta retângulo, na verdade eu vou indefinidamente criando retângulos. Mas você pode alternar entre a última ferramenta que você estava. Por exemplo, retângulo. E a ferramenta de seleção sem tocar no mouse. Basta pressionar a barra de espaço. Ele vai alternar. Observe o cursor do mouse aqui. Barra de espaço. Ele alterna entre retângulo e seleção. Você tem uma ferramenta de Bezier. Essa ferramenta, quando eu desenho com a caneta de Bezier. Aí você tem uma ferramenta própria para manipular. Que é esse daqui. Que é editor de nós. Quando você usa essa ferramenta de Bezier. Ele cria nós. E você pode manipular os nós. Tornar uma curva. Mexer as alças. Tudo isso é a ferramenta editor de nós. Essa outra ferramenta é para deformar objetos de nós. Aqui está na opção ondulada. E você vai dando uma puxada nos nós do objeto com o ajustador. A ferramenta de Zoom para aproximar um objeto qualquer. Agora eu estou usando a tecla menos do teclado. Mais ainda. Vou usar o atalho 5 que é o Zoom para a página. Seria esse. E o 6 do seu teclado. Dá um Zoom para a largura da página. Então nós vimos aqui a ferramenta de retângulo. Com a qual fizemos estes retângulos. Uma ferramenta para criar objetos 3D. Você pode, usando aqui no Zoom, modificar muita coisa desse objeto. Aí você tem também uma ferramenta para criar elipses. Que são círculos ou elipses. Estrela. Ferramenta estrela. Que pode ser como padrão. Aqui retorna o padrão. Pode ser o número de pontas que você quiser. Pode ser como polígono. Ou como estrela. E o número de pontas. Aí tem a ferramenta para gerar uma espiral. Aqui também você controla o número de voltas. Aqui você tem uma ferramenta para desenhar livremente linhas. Ou se segurar. Se der um clique e segurar o control. Você faz uma linha reta. Essa ferramenta é a BESA. Que faz nó a nó uma figura. Você tem a ferramenta caneta, caligráfica. Uma ferramenta para fazer textos. Uma ferramenta de spray. Que ele vai usar como padrão. O último objeto. Então se eu desenhei um retângulo. Aí for para o spray. Ele sai pintando o retângulo. Vou mudar aqui a cor. Isso aí seria o spray. Tem um outro que é uma borracha. Eu tenho que ter um objeto. Selecionado. Você tem um objeto selecionado. E clica na borracha. Tem umas variações lá da borracha. Aqui para deletar o objeto. Aqui para excluir dos objetos. Então. Eu vou usar excluir do objeto. E vou clicar aqui. E vou usar borracha. E tem lá umas opções que ele vai trabalhar ao apagar. Mais adiante nós veremos. Tem mais ferramentas aqui. Dependendo do tamanho da sua tela. Eu vou apagar aqui. A maior parte desses objetos. Então nós vamos ver aqui. No fim. Na sua barra de ferramentas. Ainda tem mais. Tem uma ferramenta gradiente. Por exemplo. Se eu fizer um retângulo. Você vai. Aqui embaixo. Escolhe gradiente. Aí o gradiente. Ele faz. Um objeto. Que. Como você está vendo. Ele começa. Em uma cor. E vai para outra cor. Aqui ele está indo. De um azul. Para um transparente. Nós vamos. Também trabalhar. Tipos de gradiente. Nós temos também. O conta gotas. Deixa eu deletar essa figura. O conta gotas. Se você usar aqui. Conta gotas. Ou F7. No seu teclado. Você pode capturar. Digamos. Essa figura está vermelha. Aí eu quero que essa figura. Assuma a cor daquela lá. Essa que está selecionada. Assuma a cor vermelha. Estando essa ferramenta selecionada. Eu pressiono F7. Que é o conta gotas. E eu clico lá. E eu capturo aquela cor. Então esse aí é o conta gotas. Então. Basicamente nós vimos. Deixa eu me ver aqui. As barras de ferramentas. Os menus lá em cima. E agora vamos ver. Aí as formas básicas. Que nós fizemos. Um retângulo. Um objeto 3D. Uma elipse. Uma estrela. Aqui você pode determinar. Se é polígono ou estrela. Uma espiral. Linhas. Livres e linha reta. Com clique. Contra o clique. Bezer. Ferramenta B de Bezer. Ou aqui. Ferramenta caneta caligráfica. Ferramenta de texto. Spray. Borracha. Conta gotas. E o conector. Não é interessante. A gente vê ele agora. Então basicamente. Nós vimos. É isso. Nessa aula. Até a próxima.